Oi pessoal, começando mais um vídeo pro canal. Gente, vou começar o vídeo, que eu cheguei a quase agora de bom conselho. Aí eu esqueci de começar lá, né? Aí eu tô começando agora. Antes do vídeo rolar, aquele like, comenta aí embaixo, compartilha. E se inscreve, gente, se inscreve, compartilha bastante aí, deixa o seu gostei, que vai estar ajudando bastante, né? E ficou um vídeo. Espero muito que vocês gostem, certo? Paraíso das crianças. Não sabe o que pega, né, Vi? Tu quer qual, mãe? Vi, moça, ela faz do mesmo jeito, hein? Aptor, o quê? Oi, que dinossauro! Oi, o dinossauro! Olha o pecoche dele! O que ele achou? Ai, que dinossauro, Vi! Oi! Quantos anos? 22! Olha o caminhão! Olha o dinossauro! Olha o topirátil! Sabe até o nome, em inglês, mas sabe. Tem muita pistola aqui. Oi, que dinossauro! Oi, que dinossauro! Felicidade! Felicidade! Eu tenho um saluete! Mas você vai errar um. Oi, o outro! Eu tô dizendo... Oi, eu tô... É o que é isso? Eu vou em portão. É um empapó também. Eu vou em portão. Olha o cabelo, você pede. Tu não quer nem um carrinho desse, olha. Eu tenho um saluete! Eu não sabe. Tem um carrinho desse? É um bus! Patinha! Olha o cabelo do chuvete! Polícia! A polícia! Olha o cabelo do chuvete! Mais cara, vai com o poxa! A polícia! Bora apagar? O poxa! Eu tiro o chuvete! Abri o chuvete! Esse não, mufi, esse é muito caríssimo. Sempre me alvo, Amelie. Vamos ver o outro aqui, bora! Não! Olha, tanta coisa legal! Deixa eu ver! Estranho! Comprou, gente! Até que fim, foi, Ví? Caminhão, cheio de ferramenta e dinossauro. Agora vamos lanchar. Olha, que lindo! Que lindo! Você vai ferramenta pra mim? Tem o que? Pachão. Pachão de frango. Abre, né, Ví? Que legal! Vamos ver o que é que tem aqui dentro? Um martelo! Tá bom, mãe! Um dinossauro! Olha, que tanta coisa! Uma chave! Um dinossauro! O que mais? Outro dinossauro! Olha! O que mais? Caiu! 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 Vai achar agora, gente, olha! Tá certo! Tá certo! Davi lembrando tudo aqui, já! Davi lembrando tudo aqui, já! Que coisa! Ei! Ok. Olha, gente, a praça aqui de Poconcelho. Agora vamos numa loja ali, olha se tem uma roupa. Do Reveillon, né? Davi já viu os brinquedos ali, só acha que não funciona não, só à noite. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tá quebrado, mãe. Tá quebrado. Tá quebrado. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Comprar com fama aqui, ó. Uma roupinha pro Reveillon, né? Vamos lá. 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 Vamos lá.